Você já parou para pensar em quantas sacolas plásticas nós consumimos por dia? São muitas, ainda mais multiplicado por todas as pessoas que existem no nosso planeta. E cada vez mais precisamos nos preocupar com a conservação e preservação do meio ambiente. E pensando nisso, uma empresa varejista capixaba lançou uma campanha chamada Eco Bag do Bem. Confira! Uma das maiores lojas varejistas do nosso estado está dando um incentivo a mais para a população capixaba usar as sacolas retornáveis. A gente vai conversar agora com o Luiz Coutinho, que é presidente do ExtraBom, e vai falar para a gente qual é esse incentivo a mais. Então, é isso aí. A gente está feliz, participando desse projeto, que agora nós estamos liderando. Eu tive o seguinte, que a partir desse dia, agora dia 3, segunda-feira, toda a compra que a pessoa fizer na rede do ExtraBom, ao ele estar economizando a sacola bio-oxi-biodegradável, aquela sacolinha plástica. Aquela sacola normal, que o supermercado já fornece. Exatamente. Ao ele estar utilizando uma sacola retornável, uma caixa de papelão, trazendo de casa uma embalagem. Ele vai estar economizando e o ExtraBom vai estar revertendo. Essa economia, que é cada 3 centavos de economia, vão reverter para a entidade, no caso da Cássia, que é uma entidade importante também. É a entidade, a associação que cuida da criança com câncer. Enfim, para você ter uma ideia, na rede ExtraBom nós utilizamos hoje mensalmente 4 milhões e 700 mil sacolas a mês. Então, olha bem, uma economia de 10% e se nós vamos dizer que, olha quantos embalajamentos estão indo para os bueiros, estão indo para os mares e tal. E ainda por cima, essa economia toda reverter. Nós chegamos a 20% da economia, ou seja, a cada 10 sacola, nós usamos 6, falando aqui de ordem de 30 mil reais por mês. Enfim, ele está muito otimista, já vai ser com os velhos consumidores na loja, estão gostando. Eu acho que ele vai apocar esse, como dizem aí, os nossos capixabos. Com certeza. Obrigada, Luiz Coutinho. Parabéns aí, né, pelo pioneirismo da rede ExtraBom, por essa inovação. O meio ambiente agradece a Cássia também. Agora vai de você aí em casa participar dessa campanha e lembrar que a cada 5 produtos que você comprar, traga sua embalagem retornável para que você possa ajudar o meio ambiente e também a Cássia. Legenda Adriana Zanotto